Você tem problema com a delimitação do problema e do tema do seu TCC? Muita gente me procura perguntando sobre o problema, a delimitação do problema, identificar o problema. A pessoa até enxerga qual é o tema do seu TCC, mas não consegue identificar um problema. Por isso, neste vídeo, eu vou trazer mais um exemplo de como identificar um problema dentro do seu TCC. Meu nome é Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está fazendo TCC, se você está no ensino superior, este é o canal que vai lhe ajudar. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Aliás, se você quiser muito, mas muito mais conteúdo, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo o meu link para o meu novo canal na COS TV. A COS TV é uma plataforma de vídeos, assim como o YouTube, e você vai ter acesso a muitos outros vídeos. Aliás, uma dica extra. Se você estudar a plataforma e entender a COS TV, você também tem a oportunidade de levantar uma grana. É, dá para ganhar dinheiro com a COS TV, mas esse não é o objetivo deste vídeo. A gente pode conversar sobre isso em outro vídeo. Então, acesse aqui, o link está nas descrições do vídeo e no primeiro comentário afixado para você ter acesso a muito mais conteúdo na COS TV. A gente também se vê por lá. Bom, e aí vamos para a dúvida. Qual é a dúvida neste momento? A dúvida é a seguinte. Professor, me ajude qual seria o meu problema do meu tema? Olha só, olha o tema que interessante. As aulas remotas na educação infantil com a COVID-19. Bom, Nani, muito obrigado pelo seu comentário. Realmente, as aulas remotas têm gerado muita discussão. É um assunto extremamente pertinente e relevante, sobretudo nos dias de hoje, porque nós precisamos entender os diversos modelos de como que os professores estão lidando com a educação infantil. Bom, na educação infantil nós temos uma particularidade. Então, eu te pergunto o seguinte. Será que é possível trabalhar com uma aula síncrona com os bebês? Quando eu digo os bebês, eu estou falando de zero até os três anos. Então, olha só, eu já delimitei uma faixa da educação infantil de zero a três anos. Então, tem um bebê de um ano e quatro meses e você vai trabalhar com uma aula síncrona. Será que dá certo? Será que é útil e viável para este bebê e para as famílias? Isso pode ser um problema. Isso pode ser um questionamento que você vai trazer com as pesquisas. Claro, não tem literatura sobre isso. Você vai ter que ir em busca da literatura sobre aula síncrona, sobre aulas remotas, e aí empreender uma pesquisa de campo, entrevistas online, enfim, aí depende do seu objetivo. Mas eu estou lhe trazendo um problema. Tem muitos outros problemas que a gente pode trazer. Dentro da educação infantil, a gente pode pegar, por exemplo, um eixo de aprendizagem, dentro da BNCC, a gente pode identificar lá, por exemplo, o eu, o outro, o nós, cores, sons e movimentos, espaços e formas, selecionar uma dessas e investigar como que nós podemos trabalhar considerando a aula remota, o desenvolvimento desses saberes, desses conhecimentos. Então a gente delimita esse tema e aí vai em busca de um problema. O problema que eu vou bater aqui é justamente esse. Será que é viável aula síncrona para os bebês? É uma pergunta que merece ser respondida através de pesquisa. Eu espero ter ajudado no seu trabalho, espero ter ajudado nos seus estudos. Não deixe de sair deste vídeo sem deixar o seu like. O seu like é extremamente importante no meu canal. E é claro, venha conhecer o meu trabalho na Costa TV, porque tem muito mais material sendo distribuído por lá. Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço. Até o próximo.